Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é Androplayz.br Com a parceria aqui do Turobrim, mas ele não tá aqui, tá? O canal é meu e dele E hoje eu vim aqui mostrar o aplicativo do canal Que chama Canal Turobrim, tá? Aqui você pode ver qualquer vídeo Pra você ativar as notificações pra chegar aí os vídeos Você vai clicar nesses três pontinhos aqui do lado Aqui na direita e clicar em Show Notifications Aí vai tá o visto aqui Aí vai dar pros vídeos chegarem aqui pra você, tá? E aqui ó, vocês podem ver qualquer vídeo aqui Fica repetindo os vídeos aqui, mas não dá nada não Tá? Aqui você... Aqui é o histórico de vídeos que você já viu E aqui é os favoritos Vou clicar em qualquer vídeo aqui Nesse aqui, ó Aí se você clicar nesse coraçãozinho aqui e voltar, ó Vai ter nos seus favoritos, tá? Então se... Eu vou deixar o aplicativo na descrição do vídeo Pra você baixar aí, tá? E tchau! Tchau! Tchau!